Oi galera, nesse vídeo eu vou mostrar todas as coisas que eu ganhei até agora de Natal E é muita coisa, já vou logo avisando Mas antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis Então vamos começar com essa bota que eu ganhei, muito bonita, da Adventri Eu achei ela muito bonita, inclusive eu usei ela agora, que eu fui para a igreja E aí eu ganhei um prêmio de participação da Escolinha Dominical, da minha igreja O Brasil Cacau Mas antes, eu vou mostrar a lendancinha que a gente ganhou de Natal, aqui Aqui vem esses lábios de cores, ó, dois lábios de cor Aqui Aí também vem esse carderninho aqui, ó, com folha colorida, folha de várias cores Tem folha amarela, branca, verde e rosa Aí a gente também ganhou um lápis Da Léo Léo E vários doces aqui, ó Veio bala de iogurte De outro tipo também Pirulito, bala de lua cheia E essas foram essas coisas que vem nessa sacolinha Aí vamos lá Eu vou deixar a sacola por último Eu também ganhei esse panetone Aqui, ó, panetone de 500 gramas do meu tio Aqui Ganhei esse chocotone de 500 gramas da igreja E esse chocotone de 908 gramas do meu tio também Agora chegou a hora da sacola do Brasil Cacau Vamos lá Alguns aqui não são de participação Não são os prêmios de participação E outros são Bom, gente, então agora eu vou mostrar aqui, ó Ganhei esse certificado Esse certificado era do ano passado Esqueceram de entregar Aí entregaram agora O certificado é escolhido do minical Aí esses chocolates aqui, ó Foram do Amigo Secreto Chocolate Um é da minha mãe Outro é da minha irmã E outros dois são meus Esse daqui é da minha irmã Que ela ganhou do Amigo Chocolate Esse daqui é meu Que é perfeito pra compartilhar A grande, tá quase acabando Vou mostrar, ó É maior do que o normal Esse daqui é o da minha mãe Que ela ganhou do Amigo Chocolate Esse daqui é meu Que eu também ganhei do Amigo Chocolate Agora, aqui, ó Tem esse chocolate da Copa Que é Dragiabes É bolinha de chocolate, eu acho, ó Esse daqui é de participação Aí eu também ganhei Um pão de mel Que também é de participação Tudo da Brasil Cacau Tudo que tem da Brasil Cacau É de participação Aí eu também ganhei Aqui, ó Participação também Não, é da Brasil Cacau Três Kit Kats Um é da minha mãe Outro é da minha irmã Mas eu não podia deixar de mostrar Deixa eu ver aqui É... Aqui, ó Ganhei esse chocolate aqui, ó De parabéns Eu achei muito fofinho É o que eu mais gostei Vou deixar aqui do lado Ganhei também Do final do ano, né Da igreja Esses dois marcatextos E aqui tem uma mensagenzinha De Feliz Natal, ó Muito bonitinho E por fim Ganhei Essa caixinha aqui Com esses docinhos Enfim, gente Eu vou fazer um corte Mostrando tudo o que eu ganhei É muita coisa Se vocês fizerem parte 2 Que eu ainda vou ganhar mais coisas Eu trago pra vocês É só deixar muitos likes, hein Bom, gente Todas essas coisas Foram as que eu ganhei, ó Tudo isso daqui, ó Os grandes eu deixei aqui Porque não dava pra ver na tela E é isso, gente Essas foram todas as coisas Que eu ganhei No meio de dezembro E se vocês quiserem Que a parte 2 Que eu vou ainda ganhar mais coisas É só deixar muito like Compartilhar esse vídeo Com o máximo de pessoas Que você conseguir E se inscrever no canal Pra ajudar a ganhar inscritos aqui E é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo